Com apenas 15 anos, Elaine já é mãe e encara a responsabilidade de uma dona de casa. O jovem casal mora nesta casa no Jardim das Palmeiras e consome em média 60 reais de energia por mês. Eles vivem a expectativa de pagar menos pela conta de luz. A promessa foi feita, vamos ver se vai ser cumprida. Pode até diminuir, mas como vão cobrar a taxa de lixo, pode vir o preço normal até mais. O vendedor de picolés se mostra bem-humorado quando o assunto é a redução na tarifa de energia. Na sua casa, qual é a média de consumo por mês? 38 reais. Com essa redução, aí você vai uns 25. 27, não chega a 30 não. A rede Sebat confirmou a redução de até 19,67% na conta de energia para os consumidores matogrossenses. A resolução entrou em vigor na semana passada. O representante da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jaconia Zaguiar, disse que a redução vem sendo aplicada de forma proporcional, desde o dia 25. Mas só a partir do dia 24 de fevereiro, será percebida integralmente pelo consumidor. Mas tem gente com o pé atrás com essa história. Na minha opinião, isso é uma jogada de marketing, entendeu? Porque eu pagava 34 reais e de repente ela subiu para 94. Aí agora fala que vai diminuir, entendeu? Então, eles aumentaram 14% e agora diz que vai reduzir 18%. Isso é uma jogada de marketing, entendeu? Devia ir abaixar no preço que ela estava antes, entendeu? Aí agora vai voltar no mesmo. Sulimar Alves de Oliveira é pai de sete filhos e é outro que não acredita muito nessa história de desconto na conta de luz. Pelo contrário, ele tem dúvidas sobre a forma como é feita a leitura do consumo nos medidores. É uma diferença muito grande, entendeu? Sendo que tem as mesmas coisas, entendeu? Os ventiladores, os mesmos bicos de luz. Varia muito de um mês para o outro? Varia. Você já pagou o que de energia aí? 210 reais. Tem mês que vem menos, vem 100? Vem 100 reais, 120 reais, 180. Oscila demais? É. E aí você fica meio na dúvida. Será que estão fazendo a leitura corretamente? Então, isso aí que o cara chega ali, olha ali e marca ali e agora sabe lá se está certo ou não. Desconfiado com a redução do preço da energia anunciada pelo governo, o consumidor de Sinop não esconde a insatisfação com um outro serviço de vital importância para a segurança das pessoas, a iluminação pública. O problema é frequente, uma vez que se trata de lâmpadas que precisam ser trocadas após a vida útil. As chuvas também contribuem para agravar a situação. É que só essa lâmpada, às vezes a cartilagem funciona, às vezes, não é muito, todo dia não. Tudo muito escuro. Tem dia que está tudo escuro, eu fico até com medo de sair aqui na rua. Porque essa lâmpada aqui, às vezes ela lumei até ali no meu quintal, é bom, né? Mas tem dia que está escuro, né?